Samba, agoniza mas não morre, alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. A CIDADE NO BRASIL O Rio de Janeiro, nas duas décadas finais do século XIX, era uma cidade provinciana, apesar de ser a capital do país. Suas ruas eram estreitas, os quiosques e os vendedores ambulantes, de toda sorte, atravancavam ainda mais as vielas por onde passava a população. Foi no ambiente musical por excelência desta cidade que surgiu o choro, possivelmente na década 70 do século XIX. Seu primeiro grande cultor foi Joaquim Antônio da Silva Calado, flautista exímio e professor do Imperial Conservatório de Música, um músico culto, portanto. Talvez sua contribuição mais célebre para a história do choro tenha sido o conhecido Flor Amorosa, que recordaremos na interpretação de Raul de Barros. A CIDADE NO BRASIL Na origem, choro era o nome dado a pequenos conjuntos populares, formados com instrumentos de origem europeia e africana. A polca, de origem europeia, fornecia a maior parte do repertório desses conjuntos, que no correr dos anos passaram a compor músicas mais apropriadas a seus instrumentos e sensibilidades. Assim, de conjunto musical, o choro passou a ser um gênero musical. Seus cultores tocavam músicas chorosas e sentimentais, daí o nome choro. Os precursores do choro usavam em seus conjuntos exclusivamente instrumentos de sopro, metais. A clarineta solista era acompanhada pelo trombone centrista. O bombardino fazia os contracantos e o bombardão era o baixo. O papel do bombardão pode ser melhor compreendido já em sua transposição para os violões de César e Damásio, do conjunto Época de Ouro. Os grupos precursores, como o de Joaquim da Silva Calado, Anacleto de Medeiros e Irineu de Almeida tinham quatro elementos. Com os anos, o número de chorões foi aumentando em cada grupo. E a flauta substituiu a clarineta como solista. Basta examinar a constituição dos famosos oito batutas. Flauta, violões, cavaquinho e ritmistas. O único solista era Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha. Nem sempre a flauta era o solista dos choros, embora flautistas célebres quase sempre assumiam a liderança. Além de Pixinguinha, o maior dos flautistas e autores de choros, ficaram na história do choro os flautistas Benedito Lacerda e Patápio Silva. Também se destaca o nome de Dante Santoro, um músico erudito que amava o popular. Por fim, chegamos ao mais atual, o flautista Altamiro Carrilho. Ernesto Nazaré não era um concertista. Tocava em salas de espera de cinema e em bares boêmios. Contudo, teve formação musical. Intitulou muitas de suas músicas de tangos brasileiros, embora fossem autênticos choros, como Tenebroso, Apanhe de Cavaquinho e Ameno Resedar. Muitos concertistas famosos, hoje incluem em seu repertório, músicas de Navaré, como por exemplo, o professor Arnaldo Rebeiro. O gigante em outro instrumento é Luperce Miranda, mestre do bandolim. Lupercadinho a baiana, choro de Luperce Miranda, perguntou. Comparável ao Luperce, Jacob Tancur foi outro gigante do bandolim. Estudioso e pesquisador de nossa música popular, Jacob foi também autor de choros, como Doce de Coco e Noites Cariocas. Jacob chegou a gravar com um grande orquestra, e foi o intérprete que o grande maestro Radamés Inhata lhe escolheu para suas músicas. Na década de 1930, Xinguinha tentou levar o choro para uma forma orquestral, gravando suas músicas Lamento e Carinhoso. Em 1972, na festa dos 70 anos do maior dos chorões, o choro orquestrado teve no teatro municipal o seu momento culminante. Mas Xinguinha sempre soube retornar a maior pureza da forma tradicional, fazendo-se acompanhar pelos clássicos violões, cavaquinho e ritmo. Os grandes conjuntos de choro são, ainda hoje, os que conservaram as características, as raízes dos seus criadores. Assim é o conjunto Época de Ouro, formado por antigos componentes do grupo de Jacob. César Faria e Damásio, violões, Jonas Cavaquinho e Jorginho Pandeiro. César Faria e Damásio Pandeiro. César Faria e Damásio Pandeiro. O solista é o jovem bandolinista Del Rian, que tem o sentido do choro e excelente técnica. Em músicos jovens e promissores como Del Rian, a tradição do choro se renova e se perpetua, projetando-se nos tempos futuros. César Faria e Damásio Pandeiro. César Faria e Damásio Pandeiro. César Faria e Damásio Pandeiro. Obrigado.